A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Daqui de onde estou Teu perfume me aneuria Meu amor Em tudo, tudo esquento estás Percurso em minha vida Se refaz Se canto por amor Já se grumares Da paixão No sentimento raro Que tange as raias De ser louco então Se surto em te sonhar Me dou-te por inteiro Em frente ao mar Se penso Que me deixas a esperar Enlouqueço de saudade De saudade Só pra te amar Se surto por você É só porque te amo Bem querer Em sonhos Em sonhos Em canulas Vou te ver Qual flor de algodão Brisa Leva Voar Me leva Pra voar Daqui de onde estou Daqui de onde estou De estar De estar Em hidrocorrismo Calor De encostar De encostar Teu corpo E então E então me dou Se tudo é pra você Diviso no infinito Do querer Tu querer Um tudo mais bonito Pra te ver E nada já me dá Em acontecer Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Daqui de onde estou Daqui de onde estou Encontro Encontros Se constroem Num amor Destaques Em hidrocores Num calor De encontrar Teu corpo E então E então Me dou Oh, oh E então Me dou Cintura Que tudo é pra você De riso No infinito Do querer O que é O que é O que é Tudo mais bonito pra te ver, e nada já me parra em acontecer, e nada já me parra no acontecer. E nada já me parra no acontecer, e nada já me parra no acontecer.